Começando, como sempre, com ele, o Everton, o guarda-metas do Palmeiras. O Everton hoje levou dois gols, acho que hoje não foi a melhor jornada dele, daria uma nota 6. É, vou dar nota 6 para ele também, acho que ele falhou no segundo gol, no primeiro gol não tinha como ele marcar o Luan, realmente foi mais difícil, mas no segundo gol achei que ele saiu mal, vou dar uma nota 6 para ele também. O nosso lateral direito do dia, Gustavo Gomes, vamos falar, hoje não dá nem para falar no trio de zaga, porque o Gomes entrou ali mais pela direita, então vou começar por ele. Dois gols marcados pelo Gustavo Gomes, não é comum isso para um zagueiro, hoje eu acho que ele jogou ali meio como lateral direito, eu daria nota 8,5 para ele, o Palmeiras levou dois gols, ele fez dois gols, pelo adversário, poderia ser uma nota maior, mas hoje eu vou dar nota 8,5. Eu vou dar nota 9,5 para ele hoje, somente porque o Palmeiras tomou dois gols, acabou tomando um gol ali no finalzinho do jogo, que deduziu esse meio ponto, mas Gustavo Gomes voltando, mostrando a sua importância para o Palmeiras, eu sempre falo isso, quanto ele acaba sendo figurinha carimbada também no ataque do Palmeiras, hoje fazendo o já mais tradicional gol de cabeça, mas também um gol de oportunismo muito bem posicionado ali, vou dar nota 9,5 para ele, vou separar Murilo e Luan, porque o Luan teve uma atuação muito particular, então sua nota para o Murilo. Murilo deu nota 6,5 hoje, também não acho que foi dar as melhores atuações dele, e o Luan, aquele gol contra dele, algo meio esquisito assim, aquela coisa de zagueiro, de querer afastar aquela bola meio em cima do gol, sei lá, se bate no desespero o que acontece ali, mas ele, eu acho que falhou, mas deu uma assistência, vou dar nota 5,5 até pela assistência dele. Eu vou dar nota 7,5 para o Luan, porque eu acho que ele fez uma coisa que é difícil para alguns jogadores, que é se recuperar de um lance como esse, esse é um lance que pode jogar o atleta no buraco, por ser, não é um lance que esbarrou nele, é um lance, ele praticamente teve um dos nossos comentaristas aqui no chat, que falou que o Palmeiras teve duas tentativas de bike com a bike do Luan, então, mas acho que ele se recuperou muito bem logo na sequência, já ajudando a criar a jogada que originou o primeiro gol do Palmeiras, então vou dar essa nota 7,5 para ele, vou ser generosa com o Luan, e Joaquim Piqueires pela esquerda. Joaquim Piqueires, nota 6 hoje, ele teve uma oportunidade de gol ali no primeiro tempo, acho que não foi um jogador assim tão brilhante no ataque hoje, e uma atuação mais regular, dois, nota 6 hoje para ele. Vou dar nota 7 para ele, não sei se eu tinha dado a minha nota do Murilo, vou dar nota 7 para o Murilo também, acho que foram jogadores que contribuíram para o Palmeiras, mas sem grande brilhantismo hoje. Passando ali ao nosso meio campo, eu vou perguntar novamente, Danilo está sob a maldição da seleção, ainda não voltou a jogar o seu futebol, ou não estou sendo implicante com o Tite? Não, acho que, de novo eu falo, acho que é meio coincidência, talvez ele não esteja num momento tão brilhante, mas é um jogador super importante, eu acho que a presença dele no time já faz uma diferença enorme, ele jogando lá do Zé Rafael, assim, é o meio campo muito forte que o Palmeiras tem, são dois jogadores de muita marcação, de qualidade, saída de bola, hoje ele tomou um cartão amarelo, saiu ali aos 26, foi substituído pelo Gabriel Menino, não foi um jogador que participou de jogadas ofensivas, não deu assistência, não marcou gol, não participou em finalizações, mas acho que a atuação dele hoje ainda acho que foi melhor do que do último jogo, dou nota 6 para ele. É, vou dar 6,5, acho que o Danilo não tem feito atuações ruins, não vem cometendo erros, mas também não tem sido a peça fundamental do Palmeiras como ele costumava ser, ele vinha numa fase muito boa, inclusive depois da convocação, marcando gol todos os jogos, e desde que voltou acho que tem andado um pouquinho apagado, mas sem comprometer a equipe naturalmente. Zé Rafael, o trem aniversariante do dia. Trem aniversariante, dou nota 7 hoje, fez um gol, é um jogador que para mim faz toda a diferença ali, quando ele está em campo, ele dá um equilíbrio ali para esse meio campo do Palmeiras, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, ele dá uma segurança para os jogadores de meio ataque, para terem mais liberdade, hoje ele marcou um gol. Um jogador que para mim acho que faz toda a diferença, ele dá esse equilíbrio para o time do Palmeiras, nota 7 hoje. Vou dar nota 8 para o Zé Rafael, fazendo mais um gol, um jogador fundamental, que vem inclusive se descolando dessas atuações do Danilo, vai fazendo atuações muito boas, independente ali das atuações do Danilo. Vou dar nota 8, única nota triste, como eu disse, ele tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o São Paulo. Na segunda-feira é um jogador que faz bastante falta ao Palmeiras. Vou dar logo para você, Dudu e Scarpa, juntos, para a gente falar sobre a atuação desses dois, que também vem sendo fundamentais na ausência do Veiga. Dudu, nota 6 hoje, não deu nenhuma finalização para o gol. Para mim, é um jogador que tem muita qualidade, eu sempre cobro, eu sempre acho que ele poderia render mais justamente nesse lado. Ele poderia finalizar mais, ele sabe finalizar muito bem, ele consegue dar cruzamentos bons, dar passes bons, e quando ele não faz isso, eu acho que ele fica um pouco abaixo. Então, dou nota 6. Já o Gustavo Scarpa, dou nota 7,5, marcou um gol, eu acho que é um jogador super participativo, está sempre ali, jogadas de bola parada, jogadas de contra-ataque, armação de jogadas, eu acho que ele é um jogador super fundamental, volto a falar, até falei na última live, eu acho até que o Palmeiras rende mais com ele do que com o Rafael Veiga, ele conduzindo ali, sendo como se fosse o camisa 10 do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras rende até mais do que o Rafael Veiga nessa posição. Eu gosto muito do Rafael Veiga, acho que ele rende bastante, mas eu acho que o momento do Gustavo Scarpa é melhor, e acho que ele entrega mais para o Palmeiras hoje. Então, dou nota 7,5 pela atuação de hoje. Eu vou dar nota 7 para o Dudu, acho que contribuiu com alguma armação de jogada ali, mas não deu assistente, não finalizou em gol, como você falou, não foi um dos principais artífices dessa goleada, vou dar nota 7. Gustavo Scarpa, eu vou dar nota 8,5, pelas jogadas de escanteio, pelo gol que ele fez, acho que vem sendo, como a gente já falou algumas vezes, fundamental para esse Palmeiras, muito volume, boa parte dessas finalizações partindo de jogadas dele, algumas finalizações dele, inclusive, fez um belo gol. E para finalizar, Dudu, desculpa, Dudu não, Rony e Verão. O Verão eu estou gostando bastante, porque o Abel Feira está dando mais oportunidades para ele, teoricamente era para o Wesley estar nessa vaga hoje, sendo titular, mas o Abel está optando mais pelo Gabriel Verão, e ele ficou respondido, hoje ele deu duas assistências, o jogador tem participado bastante de gols, de jogadas de gol, ainda não tem feito gols, mas tem participado. Hoje ele foi bem, duas assistências, estou na nota 7, e o Rony hoje, ele não, como não marcou, não fez a nota 6,5. Vou concordar com a sua nota 6,5 para o Rony, acho que também não foi fundamental para a vitória, mas acho que o Verão foi um dos melhores jogadores em campo, ajudou, inclusive, o Palmeiras a se acertar em campo, antes dos sete minutos avassaladores, contribuiu demais, como você falou, dando duas assistências, e vem se consolidando na posição, acho que vai ser uma decisão difícil para o Abel, de tomar quando ele tiver o time todo à disposição, porque de fato se consolida, eu sempre, eu cheguei a cornetar um pouquinho o Abel, por insistir no Verão ali pela esquerda, achando que o Verão renderia mais pela direita, mas como sempre, Abel Ferreira, provando que sabe mais do que nós, apostou no Verão, e o Verão vem rendendo cada vez mais, vem melhorando jogo a jogo, muito importante, e por falar nele, o professor não menos importante, por último, Abel Ferreira. Abel Ferreira, ela está sete e meio hoje, acho que ele fez uma opção legal, de ter colocado o Gustavo Gomes ali pela direita, como, é uma posição que é muito comum em times sul-americanos, principalmente times argentinos, que eles colocam zagueiros pelas laterais, então eles não costumam, às vezes, colocar um zagueiro, um lateral ofensivo ali, muitas vezes, colocam um zagueiro pela direita, acho que foi um teste importante, e o Gustavo Gomes funcionou, ele marcou dois gols, e acho que foi uma opção legal, um teste legal, estou dando nota sete e meio para o Abel hoje. É, vou dar nota oito e meio, porque foi de fato uma opção, ele tinha dois laterais direitos no banco, que teriam sido a escolha natural, para substituir o Marcos Rocha, que está lesionado, e ele optou por fazer uma coisa diferente, que por um determinado momento muito breve, parecia que não ia dar certo, o time encaixou, e conseguiu mais um excelente resultado, o Palmeiras faz uma sequência muito importante, no campeonato brasileiro, o Abel vai sabendo rodar essas peças, aquelas que estavam previstas, e também as imprevistas, com as lesões, o Palmeiras é um time que não vinha sofrendo tanto com lesões, mas o calendário está cobrando o seu preço, ficou sem o Veiga, sem o Rocha, o Kusevich ainda não voltou da seleção chilena, então, acho que o Abel vai realmente mostrando a força que ele tem de colocar o seu estilo de jogo, mesmo com algumas ausências. Uau!